Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do Cesar Por Aí E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que vai ser meu voozinho De São Paulo até Santiago do Chile Será que vai ser bom? Será que vai ser como? Eu tô indo com a Latam e vai ser um voo de 4 horas Eu saio daqui 2h50 e chego lá 7 horas É, vai ser 4 horas e pouquinho É, vamos ver, vem comigo Olha só o embarque, vai ser por cima A aeronave Nada de escadinha lá embaixo Eu não sei se tá certo isso, mas Gostei muito do meu Assento Olha só, é o último E tem apoiador de pés Eu nunca sentei num negócio Não sei porque me fizeram aqui, mas enfim Vamos aceitar Olha, tem Regulagem aqui do banco Gostei, hein? Olha só que chique o apoinho de pé E aqui eles dão um travesseiro Um cobertor e um fone de ouvido Aqui tem TVzinha com carregador USB Aqui tem um braço no microfone E já gostei porque a janela é grandona E o avião é novinha Mentira, mano, olha o que eu acabei de descobrir Olha como é a cortina dessa janela É aqui, ó Você vai apertando, apertando E vai ficando azul E realmente escurece Olha isso, achei o máximo, cara E agora, olha o que eu acabei de ver E agora, olha o que eu acabei de ver Eu tenho chance de ir pós-almoço e eu consegui inclinar a poltrona agora. Bem deslocado aqui. Música Você tocou uma piscina aqui agora para fazer a gente ver a cordilha. Não sei se era para ver ou se era para a gente pôr o cinto só. Mas, meu Deus, acordei no susto e meu coração está até agora pulando. Música Olha só, o banheiro estava limpinho desde o começo e até o fim. Super, super bom. Normal, tem até controle de temperatura aqui na torneira. Isso eu nunca tinha visto em um avião. O resto, tudo normal. Já aterrissei aqui no Chile no que foi o voo mais tranquilo da minha vida. Acho que nunca tive um voo tão bom, sério. A comida estava muito boa. O avião era novinho, foi tudo muito bom. Nem teve turbulência direito. E foi excelente. Parabéns, Latam, por esse voo. E, bom galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixe seu like. Compartilha para aquele amigo que nunca voou de Latam, queria saber como é. E a gente se vê por aí. Beijão e até o próximo vídeo. Destruí aqui meu fone. Tchau. 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 Tchau, tchau.